A CIDADE NO BRASIL É carregar no rosto o dom da preocupação, da força. Você, minha mãe, é a melhor pessoa que existe. É doce e sem presente. E é a maior guerreira que o mundo já viu. Tudo que sou hoje representa o seu empenho, o seu suor, a sua força. Nunca desistir. Eu sou um pedaço que você me transformou. E acredite que me sinto em dívida sempre. Por tudo, amo seu limite sem condições. Tenho o privilégio e a honra de ser seu filho. Obrigado, mãe. Minha raiz, meu alicerce, minha vida, meu tudo. A ti, minha mãe, muito obrigado por mim e por minha irmã, Rejana. Eu quero, eu quero dizer, o conselho que eu vou dar para todo mundo que assistiu esse vídeo, que aproveite cada dia da sua vida para você amar e demonstrar, demonstrar a sua mão para as pessoas que estão à sua volta. Valorize as pessoas e se desapegue às coisas materiais. Com certeza. Porque cada dia pode ser o último, a sua última oportunidade de estar junto, de fazer alguma coisa para aquela pessoa, de demonstrar que você ama. Meu, de repente pode ser o último dia que você vai ter essa show de dar um beijo no seu pai, na sua mãe, no seu irmão, ou no seu filho, com os seus amores. E quem você ama, então aproveite, porque cada dia a nossa vida é um milagre de Deus. Porque hoje a gente está aqui. Nossa mãe a gente não sabe se vai estar aqui. Tantas coisas ruins estão acontecendo, intimamente, principalmente. Tantas pessoas em nossa volta estão indo embora, de repente, com as suas saudades. E de repente, você vai ver, morrendo, vai embora. E quanto tempo a gente perde nessa vida? Muito tempo com coisas que não têm valor, com coisas que não têm valor. Com coisas que passam. E tudo que a gente luta, que a gente consegue, a gente nem usufrui, porque a gente se ocupa tanto em correr atrás. Mas esquece de aproveitar hoje as coisas mais simples da nossa vida. É que realmente tem valor. O amor é o amor, o carinho, o companheirismo, as pessoas que você ama. Isso é o que tem valor. É a saúde. E o amor a Deus. Porque tudo que a gente é, que a gente consegue, é só através de Deus. E o amor a Deus é tão grande. E cada dia que a gente tem, pelo menos ele pode adicionar a nossa vida. Esse é o conselho que eu dou para vocês, principalmente os jovens, que acham que nunca vai chegar o dia ruim, o dia não, mas um dia vai chegar. Então aproveite para dizer isso, para a juventude, isso é o conselho. Aproveite para amar sua mãe, seu pai, sua família. É isso que eu tenho a dizer. É, gente, olha. O recado é o seguinte. Ame a sua mãe como se fosse o último dia da sua vida. Porque o amanhã só pertence a Deus, tá bom? É. A mãe adorava demais o menino. Que até hoje toque em todos os corações. E neste momento de dor, de alegria. Alegria por quê? Porque ela saiu dessa vida tedida. E foi morar com Deus. Dentro desse padrão, vamos cantar este horror que ela gostava demais. Tem como título assim, ó. Deus enviou seu filho a lá. Tá bom? Vamos lá. Deus enviou seu filho amado, pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu, por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Deus enviou seu filho amado, pra perdoar, pra perdoar, pra perdoar, pra perdoar, pra perdoar, pra perdoar. Deus enviou seu filho amado, pra perdoar, pra perdoar, pra perdoar, pra perdoar, pra perdoar. Deus enviou seu filho amado, pra perdoar, pra perdoar, pra perdoar, pra perdoar, pra perdoar, pra perdoar. Deus enviou seu filho amado, pra perdoar. Mas tu, Senhor Pai, é a luz do creio amado, Senhor Pai, muito obrigado por me dar o privilégio de chamar esta mulher tão poderosa, tão guerreira. Minha amada mãe, te agradeço demais, Senhor, por este privilégio. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Aleluia. Aleluia.